Nos estados e nas casas legislativas, teve pra todos os gostos. O governador de Minas resolveu fazer conta de improviso. Ele é quase um Einstein. Nós temos hoje lá a metade dos deputados federais menos um. A metade de 513 é 560 e... Então nós temos lá 560 e... Minha matemática de cabeça aqui tá falhando. 556. Agora que deu o número certo. Sopraram pra ele. Sopraram mal pra caramba. Teve vereador assobiando. Vereador de São Bento do UNA, em Pernambuco, irrita colegas ao assobiar em sessão. Essa porra... Vereador, vereador. Opa! Vereador, deixa eu conversar com a vossa excelência. Eu não posso assobiar não, é? Não, deixa eu falar. Já começasse, bicho. Já, gritar não. Bicho não. Vossa excelência. Vossa excelência. Já começou. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Um minutinho só. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Eu vou assobiar, o senhor não vai empatar, eu vou assobiar não. Eu vou assobiar não. Eu não empato, o senhor não empata não. O que é meu? Eu vou assobiar. Eu vou assobiar. Eu vou assobiar. Eu vou assobiar aqui. O grito é o empato. O grito é o empato. Já tá desligado o microfone. Bora não, tá caçada a sua palavra. Tá caçada a sua palavra. Eu vou assobiar. Teve homenagem ao Carlão. Carlão com A de Ailovio. D de jeans e C de sem sentido. Um vereador de Mendonça. Aham. Homenageando o seu colega Carlão. Ah, o Carlão. É o Carlão. Aham. O famoso Carlão. Pelas contribuições do Carlão à sociedade. Então, vamos ouvir. É uma linda homenagem que ele faz ao seu colega Carlão. Posso imaginar. Então, Carlão. Tem seis letras. O que ele é? C, competente. R. A de R. Caráter. É o... Oi? Eu falei errado, desculpa. Opa! Vamos lá. Carlão. Vamos lá, de novo. Seis letras. C. C de competente. Boa. A de... Tem um caráter. R de patriota. L de palmeirense. A letra A de amigo. E letra O de honesto. Ah! Tá sabendo legal. É muito bom. É de honesto. Uma grande homenagem. Desculpa, falei errado. Aí ele volta. O Carlão deve ter ficado comovido. O Carlão deve estar comovido. Olha lá. Em 2023, teve também premiação um tanto quanto um original. É um sorteio. Teve um sorteio. Uma premiação aos deputados. Em plena sessão. Aqui a premiação. Primeiro lugar, um porco. Segundo lugar, um porco. Terceiro, um porco. Quarto. Um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, um mangolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe, mais salame. O sétimo lugar, uma tilápia de dois quilos. Mais uma dúzia de ovos, mais um queijo. E o nono lugar, o décimo lugar, um galo, uma galinha, um salame. O décimo primeiro lugar, uma choca com pintinho. Minha mulher aguenta. Estão todos rindo. Questão de ordem, pessoal. Dando sequência. Uma choca com pintinho. Questão de ordem. Questão de ordem. O que eu mais gostei é o prêmio que não tem nada a ver, que é o aquário com peixe e salame. Isso é bom, isso é bom. Em Foz do Iguaçu, teve protesto contra os médicos residentes. Requerimento 276-420. Requer do Prefeito Municipal informações sobre a previsão de pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Oi? Mas, Carlos, eles dizem no hospital. O que é o Maurício? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai ter uma explicação que é melhor isso. É, fica da fala dele. Pode rir. Vai. Claro que pode rir. O médico que reside no hospital. Outra declaração que surpreendeu foi feita em uma live, mas não foi bem uma declaração. Breaking News. Vamos para. Boemba, boemba. Meu Deus. Procurador do Ministério Público pede desculpas após soltar peidos em sessão virtual. Mas assim, no plural mesmo? Sim. Não as desculpas. Um só não dá, né? Um só. Ainda dá para dizer que foi outra pessoa, né? A minha cadeira que eu estou sentada aqui. Nossa. Mas a gente tem esse registro jornalístico. Temos. Temos a sonora. Então vamos. Da reunião. Vossas excelências pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos adquirindo também para essa lei, e é por isso que nós estamos a divulgar a tese de que há sim a necessidade de se cumprir a lei que foi aprovada pela... Não é possível. Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone, se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. Eu me descuidei do microfone, não foi do microfone. Não foi do microfone, não. Não foi. Foi do alto-falante. Esse daí, meu filho, até a capela. Não me dava nem de microfone. Em 2023, Simão pegou Covid. E quando ele voltou, ele contou pra gente que teve político bebendo demais. Talvez isso explique muita coisa. Enquanto eu tava com Covid, parece que os políticos andaram bebendo, viu? É. Porque tem aqui a sonora do vereador do Guarujá, Peitola. Peitola. Só tá meio preocupado aqui, que eu queimei a largada e comemorei antes, né? Tomei umas e tô meio doidão aqui, viu? Cês me perdoem aqui. Vou ler um resumo do meu amiciado aqui. Casado com Carina Santos Oliveira Mariano, nascido em 11 de 8 de 1971 no município de São Vicente. Cara, mas ele já abriu falando. Eu acho que pra quem queimou a largada. É. Até que tá bem. Comparem com o próximo personagem, Simão. Magna Malta, né? Cara, ali foi... Ele tava homenageando o Heleno numa sessão da CPMI, né? General Heleno. General. Heleno. General. Com letra G. Letra Garrafal. General Escrito com letras Garrafais. Gente. Você viu que ele deu a pista, né? Garrafa. O Tião Canabra. Eu faria o mesmo, viu? Se eu fosse pra essa CPI, eu faria o mesmo. Ah, claro. É quase uma necessidade, né? Aguentar, né? É quase uma necessidade. Oito horas de Heleno. Magno Malta. O Rogério que mandou pra gente. O Magno Malta. Em letras Garrafais. O Magno Malta. 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 O Magno Malta.